Ombro especial para o meu parceiro, Maxwell Francisco, é moral, é moral, Rádio Lemos na Seresta, ao fim! Dói, senti que o nosso amor aos poucos está morrendo, os nossos sonhos, nossas vidas se perderam, foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo que eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei, sua indiferença me matava, eu chorei, estamos juntos sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz, meu rosto hoje por amor está marcado, de tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente, você pode desfazer, por Deus devolva minhas forças pra andar, pois minha vida essa eu dei para você J.R.D. Gravando, gravando tudo ao fim Alô, neguinho Tem mozinho gravando tudo, hein? Moral, moral Gravando tudo ao fim Dói, senti que o nosso amor aos poucos está morrendo, os nossos sonhos, nossas vidas se perderam, foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo que eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei, sua indiferença me matava, eu chorei, estamos juntos sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz, meu rosto hoje por amor está marcado, de tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente, você pode desfazer, por Deus devolva minhas forças pra andar, pois minha vida essa eu dei para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz, meu rosto hoje por amor está marcado, de tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente, você pode desfazer, por Deus devolva minhas forças pra andar, pois minha vida essa eu dei para você Ah, esse tom de voz eu reconheço, estouradamento e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu, pensei que só tava alimentando, uma loucura na minha cabeça, mas quando vi a sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, lembra a hora que te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Lembra a hora que te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Só dá pra saber se acontecer É, lembra a hora que te beijei Foi melhor do que imaginei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Lembra a hora que te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Eu acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue as suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jogue as suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na chuva, na rua, na fazenda Ou numa casinha de sapé J.R.D. J.R.D. Gravando tudo ao vivo E ritmo no seresta Rádio Lemos ao vivo É morar, é morar, é morar Não estou disposto A esquecer seu rosto A esquecer seu rosto de vez Eu acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de mim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jogue as suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na chuva, na rua, na fazenda Ou numa casinha de sapé Tô querendo muito mais Saber de mim Desprezar todo esse orgulho Que é só meu Debruçar na solidão No coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca Me tocar no céu com tuas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Na madrugada fria Onde o medo e o receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Foi, me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor Quer muito mais E um abraço especial pro Ferrinho E a sua esposa Selma Marcel Alagoas Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo esse orgulho que é só meu Debruçar na solidão no coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca Me tocar no céu com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo e o receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Tudo em você me atrai Porque é muito mais Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Foi, me ferir pra não te magoar E fazer de contar que vou te deixar Pois quem ama esse amor Quer muito mais Quero muito mais É que eu sinto a falta que você me faz É que eu sinto a falta que você me faz Saudade em quem não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais A sombra de um amor que já brilhou demais Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel E quis te oferecer o que ninguém me deu E quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que é bem melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto Esconde um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto Esconde um coração vazio É, Rádio Lemos Alves E não esquecendo Que dia 3 de janeiro Vou estar presente Lá em Feira de Santana É nóis, é nóis Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me deprucei sobre o meu leito pra chorar E pergunto o que foi feito de tanto amor Me deram um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais o mesmo Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu erro Pra não sofrer Imbitei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração J.R.D. Gravando tudo ao vivo Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me deprucei sobre o meu leito pra chorar E pergunto o que foi feito de tanto amor Me deram um motivo Pois preciso entender Hoje Hoje Não sou mais o mesmo Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu erro Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração É rádio e lemos ao vivo Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu erro Mas parece que estou Dividido no amor No caminho Sem volta Pra saber que eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando essa dor passa Quem sabe ser livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar fluir A ilusão Ilusão Dos sábios são poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você J.P.R.D. Gravando tudo Pois ele precisa de carinho Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma aclamar Pois ela tem espinho Meu amor Quando essa dor passar Quem sabe ser livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar fluir A ilusão A ilusão A ilusão Ilusão Dos sábios são poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Meu amor Meu amor Quando essa dor passar Quem sabe ser livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar fluir A ilusão A ilusão A ilusão A ilusão Dos sábios são poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você